Oi, eu sou a Aline do Vaidade Pega e mais uma vez eu estou fazendo um vídeo para vocês Antes de eu começar o vídeo eu queria falar que eu fiquei muito, muito, muito feliz porque várias meninas enviaram sugestões de vídeos novos e nos próximos dias, nos próximos vídeos eu vou tentar atender todas essas sugestões Esse vídeo agora foi sugestão da Ellen, a Ellen Bezerra, uma super amiga minha do blog Mundo da Ellen e ela me deu a ideia de fazer um top 5 com os meus 5 batons favoritos Gente, é muito difícil escolher só 5 Aí eu pensei em fazer um top 10, mas não, Ellen, eu vou te atender e vou fazer um top 5 Então eu escolhi os 5 que eu sou apaixonada, entre todos que eu tenho Vou mostrar eles para vocês agora Não selecionei assim uma ordem não Eu apenas peguei os meus preferidos Vou começar por esse aqui, que é da Tracta Ele é o Belly, deixa eu ver o foco Ele é um batom incrível, ele já apareceu umas 300 vezes lá no blog Mentira, não estou não Ele já apareceu muitas vezes lá no blog E ele é uma cor super diferente Bem, bem assim, bocão mesmo Então quando eu quero usar um bocão e aí chegar chegando com batom eu sempre uso ele E aí depois do Belly tem o 234 da Intense Eu até mostrei ele na tag do arco-íris Que é um rosa mate Opa Um rosa mate, muito bonito E ele dura muito nos lábios Ele está um pouco mais claro Pelo menos eu estou vendo aqui Um pouco mais claro do que o que ele é de verdade Mas lá no blog tem um swatch dele A cor está mais fiel Eu vou deixar o link aqui para vocês E aí eu escolhi, é óbvio, meu batom laranja favorito Que é o Vegas Volt Da MAC Que também está muito claro Mas eu mexi um pouco na iluminação da câmera Para ver se ficava melhor Aqui o Vegas Volt Eu não sei se está melhor Vocês me contem aí também como é que está a iluminação Como é que está o som Porque a gente que está começando agora Precisa muito de dicas e ajudas E aí eu escolhi esse daqui Da Maybelline Gente, eu amo esse batom Ele é lindo É o 704 Ele é de uma linha hidratante Também está mais vibrante no vídeo Mas também tem ele no blog Ele é maravilhoso Ele é de uma linha que eu acho que é hidratante Da Maybelline Mas ele dura muito Eu nunca vi um batom hidratante Que dure tanto nos lábios Ele é aquele batom assim Que você passa e vai para a festa E aí você come, bebe, come, bebe E aí quando você vai ver Você ainda está com o lábio bem colorido E quando ele sai Ele vai assim Saindo gradualmente Não é aquela coisa que sai só no centro dos lábios E fica feio Eu gosto muito disso E o outro Que eu selecionei como favorito Gente, eu estou apaixonada Eu recebi esse da NYX Quem me mandou foi a Simone Lá da loja em Porto Bela Que é uma parceira do blog E é aquele famosinho Soft Matte Lip Cream A cor do meu é Istambul Acho que não vai focar tanto assim Querer muito, né? Ah, tá É Istambul E ele é tipo um gloss Assim, ó Tem o aplicador de gloss Mas quando você passa Nossa, ficou tudo torto Gente, que vergonha Quando você passa Não, ficou muito torto o suorte Não liga não, gente Quando você... Muito torto mesmo, né? Mas quando você passa Ele vira um batom mate Incrível Que dura demais Estou usando ele agora, ó E aí ele fica tão sequinho nos lábios Tão sequinho Que você não sente que você está de batom Porque normalmente batom mate Você sente que o lábio vai ressecando, né? E aí você percebe Você fica o tempo todo sentindo o batom em você Mesmo que seja um batom muito confortável Esse da Intense, por exemplo Que eu mostrei muito confortável Não chega aos pés Desse da NYX Eu estou encantada Eu não consegui usar mais nada Desde que eu usei ele pela primeira vez Tem uma semana e meia Tem uma semana e meia Duas semanas É, deve ter uns 10 dias que eu recebi Esse batom E o outro que eu recebi junto Eu nem consegui experimentar ainda Porque toda hora Eu só quero passar isso daqui Toda hora Eu fotografei ele Vou fazer um post lá no blog Mostrando direitinho Mas ele Gente, ele é muito legal mesmo Eu acho que todo mundo Devia experimentar, sabe? Todo mundo que Que não gosta de batom mate Devia tentar com esse Porque como ele não fica assim Seco nos lábios A pessoa vai se sentir mais confortável Em usar esse tipo de batom E todo mundo que não gosta de batom Principalmente Deveria experimentar Porque muita gente fala comigo Às vezes Ai, eu não gosto de batom Porque fica incomodando Fica, né? Dá gosto quando você vai beber Ou comer alguma coisa Gente Nada disso acontece com esse batom da NYX Que na verdade, né? Ele Nem sei se ele é definido como um batom Deixa eu ver se tem aqui É, aqui fala creme labial Então não é nem um batom E nem um gos, né? Mas ele Pra mim É um batom líquido Com certeza E ter um acabamento Super mate Gente Eu espero que vocês tenham gostado De ver o meu top 5 Apesar dos swatches Super bagunçados, né? Vou tirar uma foto decente E colocar no blog Lá Junto com o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado De ver o meu top 5 batom Agora eu queria que vocês me contassem também Quais são os 5 batons favoritos de vocês? Contem pra mim aqui nos comentários Tanto do Youtube quanto do blog Ou nas redes sociais Se vocês gostaram do vídeo Dê um joinha pra mim Desse lado de cá Se você ainda não é inscrita no meu canal Se inscreve Tô toda empolgada Fazendo vídeos novos E eu gostaria muito que você tivesse inscrita Pra me dar uma forcinha Um beijo E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho